Hello pessoas! Como eu sei que muita gente que me acompanha aqui no canal é fã do Luan Não meu público todo, mas eu sei que uma boa parte é fã do Luan E como esse mês não vai ter vlog de show Eu decidi gravar um vídeo contando historinhas, momentos que eu tenho com o Luan Assim, eu perguntei no meu snap o que vocês queriam Porque eu falei, ah, quero gravar algum vídeo Nossa, eu tô branca É a luz, tá gente? Não passei a maquiagem mais clara Enfim Eu perguntei no snap o que vocês queriam que eu falasse sobre o Luan E aí falaram, Fabiane, você nunca gravou falando como foi seu primeiro encontro Seu primeiro momento com o Luan E eu pensei, por que não contar pra vocês sobre o meu primeiro momento com o Luan Que foi uma coisa bem engraçada Eu tava bem nervosa Então antes de começar, não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais Que eu sou Fafra Luzaroli em tudo Principalmente no snap Porque lá eu interajo bastante com você Com vocês E no meu Instagram agora eu tô mantendo o meu feed mais organizado Então tá bem legal também Aí eu deixo tudo linkadinho aqui embaixo Então vamos ao vídeo Bom, meu primeiro encontro com o Luan foi no dia 26 de outubro de 2012 Eu comecei a ser fã do Luan mesmo Assim, dia em show Em janeiro de 2012 Em outubro eu já consegui abraçar ele Então assim, foi uma coisa incrível Porque eu sei que tem gente que luta anos e anos pra abraçar, né? Então, aí eu conheci o Matheus em agosto Em outubro eu vi o Luan pela primeira vez Aí, assim Quem me levou mesmo foi umas amigas minhas Não, foi o Matheus, né? E umas amigas que eu era do fã-clube, né? Enfim, não vem ao caso o nome Porque eu quis sair e tudo mais E aí elas me levaram Falaram, Fabiane Hoje o Luan tá no Rio Vai tá em tal hotel Então vamos lá Aí eu fiquei, tipo, nervosa, né? Aí minha mãe E era o dia do aniversário da minha mãe O dia do aniversário da minha mãe Dia 26 de outubro Aí eu, meu Deus Será que minha mãe vai deixar? Aí minha mãe deixou Liguei, pedi, implorei Ela deixou Aí eu passei o dia inteiro fora, gente Sério Foi o aniversário da minha mãe mais louco Mas eu realizei meu sonho Enfim Aí a gente chegou no hotel, né? Aí eu tô me incomodando Com eu muito branca, assim, no vídeo Enfim Aí a gente chegou no hotel Ficamos lá na porta Tinha, o quê? Umas 20 pessoas Sério? Umas 20 pessoas Aí a gente ficou Passou o dia lá Nada de Luan Nada de Luan Depois ele apareceu na janela A gente começou a cantar Uma doideira E aí Depois desce quem? Desce o Gutão Na época, né? Que era o personal dele Tirei foto com o Gutão Foi lá Todo sem camisa E blá 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 Amor Te amo Mas aí depois desceu o Wellington Que é o segurança dele Aí foi pegar comida pro Luan E a gente lá embaixo Ia dar fome, né? Mas tudo bem Aí Tipo, umas 3 horas depois Luan foi pra academia Aí foi a hora que a gente viu ele, né? Ele foi pra academia Aí quando eu vi ele descendo assim Porque a entrada do hotel Era toda de vidro Tipo, dava pra ver tudo dentro do hotel Aí quando eu vi o elevador abriu E era o Luan Ele tava de camisa amarela Eu não lembro até hoje Meu Eu falei assim Gente, eu não quero mais Simplesmente eu desisti Eu caguei na hora Eu falei que eu não queria mais falar com o Luan Porque assim Meu coração ficou muito... Não sei Foi uma situação muito estranha Comecei a me tremer Aí eu falei Eu não quero mais Não quero mais, gente Não quero As meninas tudo me empurrando Me empurrando E me empurraram pra cima dele Aí eu abracei ele Aí ele falou assim Oi, tudo bem? Não respondi, querido Ficou no vácuo Porque eu estava muito nervosa Ficou sem minha resposta até hoje Mas tudo bem que agora a gente se fala, né? Mas enfim Fiquei muito nervosa Não respondi Mas foi incrível Aí ele foi pra academia Aí eu comecei a chorar Liguei pra minha mãe Blá, 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 né? Aí depois ele voltou da academia E aí eu dei minha pulseira pra ele Aí depois ele subiu, né? Tomou banho e tudo mais Se arrumou Depois desceu de novo Aí ele só deu tchauzinho, né? Não falou de novo com a gente Deu tchauzinho e tudo mais E foi embora Então foi esse meu primeiro contato com o Luan Eu vou deixar aqui umas fotinhos Do meu primeiro abraço Do meu primeiro encontro com o Luan Tipo, as fotos não são muito boas Como as de hoje, né? Porque foi bem confuso naquele dia Eu estava bem confusa Então por isso relevem A foto está com uma péssima qualidade Mas o que importa foi o momento Só vou deixar aqui pra vocês verem mesmo, tá bom? Espero que tenha matado a curiosidade de vocês, né? Que eu nunca tinha pensado em gravar um vídeo Falando sobre meu primeiro contato Vocês que deram a ideia lá no Snap, né? Então espero que tenham gostado Que eu tenha matado a curiosidade de vocês E é isso Não esqueçam de dar like no vídeo Foi mais curtinho Porque meu primeiro momento foi bem nervoso Eu não conseguia conversar ainda com ele Porque, nossa Eu fiquei muito nervosa, sério Agora é diferente Agora eu consigo conversar e tudo mais Enfim Se inscrevam no canal Dá bastante like aí no vídeo E beijo!